Salve pessoal! Beleza? Se você é novo neste canal, se inscreve, ativa o sino de notificações, deixa o like para fortalecer, bora aproveite! E aí Caramba, caraloc? Tá Aaaaaaa... 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 Que da f***a? Que da f***a? Vai tome... Arromba Que da f***a? Que da f***a? Arromba 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 ArrrTT Arromba Vamos lá. Mano, são três faixas, cara. Eu uso a faixa que eu quiser. E daí? Eu uso a faixa que eu quiser. E daí? Você tem que manter a sua faixa. Não quero cair, mas eu quero ficar na minha faixa. Você vai ver se não vai cair, se uma... Beleza, ó. Mano, tá louco? Vai tomar no... Ah, vai tomar no seu... Ah, vai gravando. Você tá errado. Vai, vaza. Vaza, tizão. Ah, vai tomar no... Apoio, tizão. A CIDADE NO BRASIL 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 não é porque eu freiei com tudo ele lá pô na traseira aqui consegue andar é aqui na frente é aqui na frente sobe nossa tá aqui no céu Obrigado por ter assistido até aqui, espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho